Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende muito do horário que você estiver acompanhando esse vídeo. Eu sou o Educador Israel das fábricas de cultura da cidade Tiradentes e mais uma vez estou trazendo aí mais uma videoaula de Estroidense, como eu já tenho acompanhado lá no canal TV Fábrica de Cultura, fazendo aquele convite legal a todo mundo que estiver acompanhando esse vídeo ao Vamos Dançar. E hoje eu trago mais uma atividade de workshop nesse período de férias, que são atividades um pouco mais curtas, um pouco mais rápidas. Na verdade, eu tenho trazido nos workshops pequenos desafios coreográficos, sérios assim que eu estou montando com alguns passos misturados com os estilos dentro do Street Dance. E convidando você que estiver acompanhando esse vídeo, que já dança e quem não dança, a tentar encarar esse desafio e pegar a nossa sequência do vídeo. Beleza? Então, bora dançar? Beleza, então gente, hoje o nosso desafio, nossa sequencinha vai ser uma mistura das variações dos estilos funk, locking e breaking, e um passinho de pop no final também, certo? Quem não conhece os estilos não sabe muito do que eu estou falando, é só dar uma revisada lá nos vídeos no canal, no TV Fábrica de Cultura, tem vários vídeos lá já com todos esses estilos para vocês treinar, pegar, acompanhar e praticar, e voltar aqui para fazer esse vídeo. Caso já viu, bora treinar então. Vamos lá, nossa sequência então, hein? Presta atenção. Primeiro passo, sete, oito, desliza para o lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Frente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cruza, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esses foram os nossos três primeiros passos. Mais uma vez, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cruza, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. nossos dois passos que vieram na sequência de novo. Começando atrás. Chuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuando. Pisa atrás. 1, 2, 3, 4. E frente. 5, 6, 7, 8. O lado. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8. Mais uma vez esses dois oito que eu acabei de passar. Pisando atrás. 1, 2, 3, 4, frente. 5, 6, 7. O de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oito andou. 1, 2, 3, a ponto. 4, 5, 6, 7. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O último passo. Andou. 1, 2, 3, 4, pisa, pisa, abre, fecha. Beleza? Vamos de novo. Da andada para o lado esquerdo. Andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, pisa, 5, 6, abre, 7. Finaliza, 8. Beleza? Essa foi a nossa sequência. Vamos fazer desde o começo com a música direto já. Bora dançar? Então agora vamos a sequência toda. Desde o começo. 1, 2, 3, 6, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, had cuts. 2, 3, e 7, 9. e vejo. 7, 10, 11, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 14, 14, 14, 15, does 15, do 31, 13, 12, 15, do 32, ins credited daAlfahr, 15, do 32, 20, 14, 15, do 32, 16, do 74, 16, do 32, 16, do 33, 21. Beleza gente, se conseguiram pegar o passo, é só filmar, gravar, postar nas redes sociais, me marcar, marcar o pessoal da fábrica do TV Fábrica de Cultura, para a gente poder estar acompanhando e vendo como é que foi a prática de vocês. E hoje foi o nosso desafio, espero que tenham conseguido, certo? Se não conseguiu, é só praticar um pouquinho que vocês vão conseguir, certo? Então, valeu, até a próxima!